Música Ah, é isso aí? Tem uma hora aí Temos juntos galera aqui no canal Clandestino Channel mais uma vez vamos começar aqui fazer um pouco da da movimentação dos nas coisas já pra ajudar para amanhã e a mistura de banheiros vamos começar a mexer aqui fazer o espaço para a gente dividir o peso da carga e sobrar tempo para amanhã elas não são todas as mesmas o que precisamos de fazer é manter a corredor mas precisamos de uma corredor, então não vamos fazer nada mais aqui acho que algumas delas nós temos que tirar omas vamos lá já nós temos uma balagem não O que vamos colocar aqui? O que é isso? O black pallet? O black pallets come second. We need to put the beds in first. Ah, sim. Then we stuck all the blankets. We stuck all the blankets and these on top as well. Ok. We put some blankets over, flat it out, and then we put these on top of that and then we put some more blankets and then flat it out again. What's this up front? We've got to tip them. Huh? Can't put too many more up front. No, we've got to tip some of them. No. Just put them here, turn these around and then we load them. Just stuck them down here. Just stuck them down here. Back down here. Back down here. right over the mall. High left. Thank you. Vamos ver aqui. Vamos colocar os bens aqui. O que vamos fazer é colocar os bens aqui. Fiz um blanket para que seja level A ver a câmera está ficando em cima Ah, não é? Então, vamos colocar um pouco de aqui Um pouco mais de blanket, um pouco mais E um pouco mais de blanket Ok Vamos lá, vamos lá Oh, é, sandoz Olha! 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 Se eu move... Se eu esqueci de dormir aqui novamente Eu vou perguntar para eles Vou sair e eu vou dormir Esse é onde eu dormi ontem Tudo bem? Eu não estou usando isso Eu gostaria de dizer antes que agora eu dormi na piscina Eu escolhi essa coisa Olha! É melhor que você estivesse lá fora do caminho Não há muito espaço lá Não, 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 não Não, não, não Vovos, nós precisamos ouvir Eu tenho uma pergunta, Vovos Nós temos mais espaço aqui F****** Eu acho que tem um clipe Vamos ter o que a gente está no chão Na piscina É, não, não, é, 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 é É, 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 é É, 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 é We can come down about 5 inches Yeah, I got you Man I thought it was in the coffin Yeah Oh mate Well we got here last night At about Was it about half past 10 Yeah We moved some stuff in the trailer Let's go and show you . 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 , . . . . . . . . Então, nós estamos aqui, agora é 7 horas, vamos começar a bateria, 8, 9 horas, então parece que vamos estar aqui, talvez 1, 2 horas, eu diria que vai ter 3 a 4 horas, 3 a 4 horas 1 hora de ver, mais eu acho que nós vamos acessar. Ok, veja aí. Vamos lá, Santos. Eu não estou acostumado a isso, Santos. Eu estou acostumado a chegar no dia e ter uma shower. Não tem jeito de ter uma shower. E eu sei o que temos que fazer. Eu sei o trabalho que temos que fazer. Eu não sei... Eu vou colocar minha roupa em. Sim, isso é o que eu estava dizendo. Então, vamos ter a roupa. Porque eu acho que nós vamos ter dourado. Na parte do traíler. Porque eu tenho que ter a roupa. Não tem jeito de colocar a roupa em. E não tem jeito agora. E então... Eu só quero ter uma shower. Eu não posso ter uma shower. E então... É terrível. É terrível. Eu tenho que ter a shower antes de ir para dormir. E não em manhã. Mas... Eu não posso ter uma água. Eu não posso ter uma água. Mas... Eu não quero ter uma shower antes de ir lá. Mas... Mas... Não tem jeito de ter uma shower antes de ir lá. Então... Eu acho que o que temos que fazer é fazer esse trabalho. E aí... 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 Então, dali para cá, é tudo coisa de hospital, remédio. Acho que é coisa... Não, está escrito ali, mas não sei, tem que ver. Pensa num coração que está daquele modelo. É muita coisa. Isso aqui é remédio. Pen needles. Needles é seringa, né? Acho que é a ponta da seringa. Isso aí. Fé em Deus, esse aqui vai encher de novo e a gente vai conseguir arrumar mais caminhão, mais gente, mais apoio para levar para lá. O pessoal precisa. Eu preciso fazer um plano de acción quando você vai colocar os vídeos. E aí, você vai fazer um plano, né? Você vai fazer um plano de acción. E aí, o que eu posso... Eu posso... Eu posso... Vou fazer mais com isso... Ou com isso... Ou com isso... Ou com isso... E não pode parar. Então eu preciso colocar a carta no computador. Mas nós precisamos de internet. Mas nós precisamos colocar um vídeo no dia e um vídeo no dia em dia e um vídeo no dia em dia. Então todo mundo sabe o que está acontecendo. E não podemos simplesmente... E desaparecer. Mas a coisa é que se nós não fazemos isso, as pessoas vão dizer, é como um programa, não é? Sim, sim. Você tem um programa e você quer ver o primeiro dia em dia e quando você está chegando. Nós queremos, pelo menos, ter três vídeos a dia. Três? Três a dia. O problema é onde você encontra o internet. O problema é o internet. O que você encontra o wi-fi. Você não tem um stick? Eu tenho, mas não funciona fora. Desde o Brexit. Então eles não funcionam. Eles dizem que ainda tem alguns gigabytes. Mas ainda não funciona. Não sei por que. É o problema. É o problema. É o problema. É o problema. 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 É o problema. O problema. O problema. eu não consigo achar internet pra colocar, fica complicado vamos ficar por aqui, que eu vou fazer mesmo no modo que eu não preciso de editar nem nada aí fica mais fácil, fica mais simples, deixa eu ver onde é que tá a caixinha dessa câmera que eu não, o mijo de água ficou bom, mijo de água não ficou ruim, ficou bom, ficou bom é isso aí, beijo na bunda galera, até a próxima vamos lá